Conversa Estudios For Life Eu vou te amar, mamãe Se louve, eu vou te amar, mamãe Se louve o que enfiei, eu te amo, meu amor Eu prometo te cuidar, eu te amo, meu amor Contigo vou casar, eu te juro, meu amor Choro de emoção, por ter você aqui Você mora, 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 mora Você não vê, eu vou te amar, mamá Você não vê, eu vou te amar, mamá Eu sou bom no que faço Tu sabes que eu te amo bem O coração sem ti não vive mais Tu és a razão da minha existência, minha wife Te quero bem, te adoro bem Me toca aqui, te dou com lá Me abraça aqui, te beijo lá Futura white, tu serás futura white Futura white, tu serás futura white Você é a moça soltura Que já conquistou o meu coração Que me dá amor, carinho e paixão Que tens o comportamento nota 10, de 0 a 10 Agradeço a Deus por ter me dado sua amizade Os meus amigos são como ar Que respiram Dizem que a amizade é o amor Ou te amo Você não vê, eu vou te amar, mamá 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 Você não vê Eu vou te amar, 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 eu